O calendário de semeadura teve início em novembro e se estendeu até o início da segunda quinzena de dezembro, período em que as propriedades rurais tiveram que correr para não perder a janela de plantio, etapa que deu início à safra 2022-2023 na região. E para o sucesso do plantio neste período, os agricultores prepararam o solo de forma correta, plantaram as sementes, juntamente com o adubo e com o auxílio das plantadeiras, e pulverizaram as áreas plantadas com a oleagenosa. Tudo isso utilizando a agricultura de precisão, gestão de informação que utiliza a tecnologia, com o objetivo de aumentar a produção, com maior eficiência e sustentabilidade dos recursos econômicos e ambientais. Eu tenho as taxas de semente, as taxas de adubo que eu desejo jogar na linha, tipo aqui, 244 bilhões de sementes por hectare. Ferramenta utilizada na Fazenda Nobre em todas as etapas do plantio. Eu já estou fazendo 100% agricultura de precisão. Já faz, eu sou meio ruim de data, mas faz 8, 10 anos que aqui no Maranhão já tem a agricultura de precisão. Aí eu comecei devagarzinho, mas os equipamentos são muito caros, e aí fui fazendo um ano, depois não fiz mais. Hoje a minha lavoura praticamente está 100% agricultura de precisão. O que é, na prática, agricultura de precisão? Você vai economizar adubo, defensivo, você vai economizar tudo, porque você vai botar 5 sacos, vou dar o exemplo, de cloreto, 5 sacos em 10 metros, no 11 metros já vai cair 3, no outro cai 2, no outro cai 7. No geral, você vai economizar 2, 3 sacos. Mesma coisa os defensivos. Então, isso se chama agricultura de precisão. É muito bom, os equipamentos são caros, tem que ter equipamentos especial, internet, tudo, mas isso eu já estou, graças a Deus, conseguindo fazer. Na Fazenda Cacimbas, toda essa tecnologia também está presente com muitos maquinários que compõem a estrutura da propriedade. Nós temos equipamento completo, máquinas, plantadeiras, né? Nós temos seis conjuntos de plantadeiras, temos pulverizadores, temos caminhões, esparameadores, né? Temos plantores pequenos que também vai suprir a nossa necessidade. E é com esta ferramenta de gestão que hoje as propriedades conseguem preparar o solo, adubar, plantar, pulverizar e colher. Na Fazenda Cocaizum, por exemplo, essa pulverização que acontece na entre safra é feita por terra. Já na Fazenda Cacimbas, essa pulverização é realizada pelo ar, com equipamento também descrito pelo gerente da propriedade. A aeronave é um airtractor modelo AT-402B, avião agrícola que trabalha desde a introdução de nutrientes no solo, utilizando o sistema adequado para esta etapa, que muda após ser concluída. Acabando esse processo, a gente troca esse equipamento e coloca as barras de pulverização, que daí já inicia o plantio e começa a pulverização de defensivos. No teu caso aqui, com a aeronave agrícola, é importante que tu esteja sempre próximo ao solo, né? Isso não traz um risco maior para o piloto, para o modo de pilotar? Como é que é essa diferença de um piloto que tem que atingir uma altitude de cruzeiro para um piloto que tem que se manter ali próximo ao solo? Então, a gente tem obstáculos, né? Árvore, fio, pássaros, né? Então, e a nossa média de aplicação de pulverização é de 3 a 5 metros do solo, né? Ou, quando está a planta, é do topo da planta, entendeu? Essa parte de sólido já voa em torno de 18 a 20 metros de altura do solo. É um risco muito maior, né? Você está o tempo todo com risco de alta velocidade, baixa altura, com vários obstáculos. A aeronave custa em média 8 milhões de reais e tem capacidade de armazenar para voo 1.510 litros de produtos químicos para serem distribuídos nas áreas de plantio. Um trabalho importante e de grande responsabilidade realizado pelo piloto, que é indispensável em uma propriedade com áreas muito grande. Eu creio assim, a aviação agrícola é um serviço que está essencial hoje na agricultura. A alta produtividade requer uma aeronave dessa, porque você evita amassamentos, né? E a janela nossa aqui é muito curta, então nós temos que plantar rápido, então as pulverizações têm que ser rápidas e o terrestre não dá conta de executar esse serviço. Então, hoje, para a agricultura é essencial uma aeronave agrícola. E para a hora da colheita é fundamental que a agricultura de precisão também esteja presente. Na fazenda Kokaizum, por exemplo, o produtor Jairo fez a aquisição de um novo equipamento com tecnologia que permite a exatidão na preservação do grão. Essa aqui foi a aquisição mais recente que a gente fez na fazenda, né? É um sistema de máquina que trabalha com um sistema de rotores, né? É um pouco mais diferente das máquinas mais antigas, né? Que atende às nossas necessidades, né? E, assim, dá muita qualidade no grão. Não quebra tanto o grão, né? Certo? E o grão, certo, fica mais perfeito, né? A parte frontal dela aqui, que a gente chama de plataforma, né? É de esteira, né? Aonde também, certo, consegue dar mais qualidade no grão, né? Que a soja não de gulha, né? A soja nem o milho, né? No caso, aqui na frente. Aonde ela nos traz qualidade e boa rentabilidade aí na nossa colheita, né? É uma máquina que... Um porte médio, né? Mas que colhe em torno de 40 hectares por dia. Com a ajuda da tecnologia e respeitando os ciclos do plantio da safra 2022-2023, iniciado no final de novembro, o produtor espera agora os bons resultados de uma colheita que já iniciou. Você vê, tá? Os grãos foram bem formados, né? Tivemos um período chuvoso regular, certo? Na nossa região. E graças a Deus aqui estamos iniciando a nossa colheita desse ano de 2023. Estamos esperando os bons resultados, né? As médias estão satisfatórias, né? Graças a Deus vai estar ocorrendo tudo bem. Em termos de números, o senhor espera alcançar o quê? Em termos de toneladas? Colher quantas toneladas? Olha, essa área aqui, você vê, com essa variedade, a gente está esperando colher em torno aí de uns 75 a 80 sacos de soja por hectare. O senhor planta variedades diferentes da cultura? É, aqui na nossa região nós temos aí umas três... São N variedades, são muitas variedades de soja, né? Mas, ultimamente, a gente tem focado em umas três, quatro variedades que se adaptaram bem à região e que estão trazendo bons resultados para as nossas lavouras. Quais são elas? Nós temos a Domínio, Extrema, Olimpo, né? São as variedades que mais têm se adaptado aqui na nossa região. Ele está trazendo bons resultados, são variedades resistentes, né? E está trazendo bons resultados para as nossas lavouras. A tecnologia também ajudou na fazenda Cocás 2, que mesmo enfrentando as dificuldades que assolaram o mundo, espera ter bons resultados no final da colheita dessa safra. A produtividade que a gente espera hoje é em torno de 65 sacos por hectare, e devido aos altos custos de produção do ano passado, né? Dessa safra agora que foi implantada, os custos de fertilizante, de produto químico, que eles subiram bastante, né? Visto o cenário internacional que a gente enfrentou de guerra e pandemia, né? Os reflexos ainda desses episódios. E, assim, a média aí de venda dessa produção da safra 22-23 é em torno aí de 160, 170 reais por saco. Um resultado positivo. Um resultado positivo, pensando aí nesse cenário. E a exemplo da fazenda Cocás 1, o que é que a Cocás 2 vai fazer após a colheita em cada área dessa? Assim, a gente tem traçado, né? Um planejamento de plantio de safrinha, né? Inclusive a gente já tem um milho já plantado na fazenda, já germinado, né? Temos agora, em seguida, iremos plantar um milheto, que é outro cultivo que a gente faz aí no safrinha, né? Que dá uma formação de palha, proteção de solo e também garante aí uma quantidade de grão para ser comercializada, para pagar esse custo aí de plantio, de operação, né? De plantio dele e cultivo. E o feijão também, esse ano a gente, a maioria da nossa área, a gente vai entrar na safrinha com feijão. A fazenda Cacimbas também aguarda bons resultados. A expectativa da lavoura é safra recorde, novamente. A expectativa é a melhor possível. Quando é que iniciou o processo de colheita e até quando vai? A gente iniciou agora no começo do mês, num talhão, e agora já não para mais, né? Aí segue até o final da safra. E aí, eu acho que é final de maio, por aí. Tem muito chão pela frente para colher, né? Tem, tem muito. A gente, numa área de 5.600 hectares de soja, a gente colheu um talhão de 200 hectares só. O senhor consegue colher quantas sacas aqui por talhão? Rapaz, tudo é relativo, talhão por talhão, né? A gente tem talhão que a gente espera uma surpresa, né? E pelos levantamentos técnicos e tudo, né? Mas é fechar numa área geral acima de 80 sacas, em média, né? Numa área de 5.600 hectares de soja. A fazenda Cacimbas pertence ao Grupo Sâmara, que possui outros patrimônios e é tão importante para o grupo que o presidente veio até a propriedade conferir de perto essa produtividade. E lembro que motivou ele a investir na região. Eu achei que aqui tinha um futuro muito promissor e surgiu a oportunidade de eu comprar esta área aqui. E aí a gente foi comprando os pedaços daqui e dali e hoje, graças a Deus, tem uma área bem, muito boa, muito sustentável, produtividade excelente. Fomos campeões de produtividade por dois anos consecutivos aqui. O senhor foi pioneiro na introdução da soja aqui? A primeira soja plantada no Maranhão fui eu que plantei, no município de Carolina. Isso há quanto tempo? Há uns 40 anos mais ou menos. E hoje, como é que o senhor se sente tendo essa fazenda como uma das mais importantes aqui da região, né? Uma grande produtora, isso trazendo muito desenvolvimento, emprego para quem mora na região. Eu me sinto muito gratificado de ter investido nessa região. Região excelente, produtividade muito boa. É a pena que aqui não dá duas safras, safrinha. Mas se fizer pivô, dá três safras por ano. Nós vamos começar a implantar pivô aqui na fazenda. É um sonho implantar o pivô aqui? Corretamente. Nós vamos iniciar a fazer a implantação de pivô. São Domingos do Azeitão é uma pequena cidade que se destaca por apresentar novas oportunidades, principalmente no agronegócio, setor que emprega e contribui para o crescimento da cidade, que comemora uma safra recorde para o município. Esse ano, ano de 2022, 2023, a safra está sendo recorde em São Domingos do Azeitão, né? As chuvas foram bem distribuídas. Houve, no começo, aquele famoso veranico que sempre tem, mas depois alinhou. Não deu aquelas grandes chuvas, mas está bem distribuída a chuva aqui em nossa região. Então, está sendo uma safra satisfatória para o nosso município. Os números estão batendo recorde. Então, todos os produtores, os grandes produtores já estão colhendo os seus resultados e imediatamente já estão fazendo a safrinha, né? Já tem safrinha já bem adiantado o ciclo e ainda tem, finalmente, ainda plantando esses grãos. Porque aí fortalece o posto, fortalece a borracharia, fortalece o restaurante, fortalece o mecânico. É uma cadeia em si, em geral. E assim também as fazendas nossas, grandes fazendas nossas do nosso município, que colhem bem, estão colhendo bem, também tem uma cadeia que tem vários operadores trabalhando. E essas pessoas, essa mão de obra, mora em nosso município. Então, traz recursos para o nosso município. Melhoria de suas casas, compra de automóveis. Então, a gente vê a satisfação em geral. Júnior, nós podemos acompanhar aí, desde o início desse processo, essas três fazendas, né? No caso, quatro. A Fazenda Nobre, a Fazenda Cacimbas e a Fazenda Cocás 1 e 2. Esses são apenas um pequeno grupo de fazendeiros que tem um grande processo, um grande volume. Mas existem muito mais aqui no município. Sim, nós temos vários outros produtores. Tem a Fazenda Cajás, tem a Fazenda Prata, né? Tem outras fazendas Santa Luzia e demais. Tem muitas fazendas aqui ainda, né? São Domingo, a cada dia, a cada ano, aumenta os números. Então, a nossa economia só tem a ganhar. Algo que você quer destacar? Eu destaco no geral, né? Que Deus nos abençoou mais um ano de bom inverno. Não foi aquele inverno bem intenso, mas foi bem distribuído. Então, está sendo uma colheita satisfatória. Muita gente satisfeita com os números. E vamos esperar que termine agora março e abril, até o comecinho de maio, que dê as chuvas corretas para todos colherem uma boa safrinha e nós fecharmos com chave de ouro. Segundo o quinto levantamento da safra de grãos 2022-2023, realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, a produção de soja no estado do Maranhão deverá crescer 5,5%, podendo chegar a 3,77 milhões de toneladas até o final da colheita em todas as regiões produtivas. Essa safra foi uma safra desafiadora para a agricultura em geral, que a gente tem acompanhado aí, exatamente por causa dos custos de produção. A gente esperava também que a soja se mantesse nos valores que estavam no ano passado, para compensar um pouco ainda esse custo elevado que a gente teve de produção. Mas enfim, estamos apostando aí na safrinha, uma safrinha que possa entregar um pouco mais de lucratividade e recompensar, de certa forma, esse custo da safra 2022-2023. Para a próxima safra agora, os custos estão diminuindo, de fertilizantes, de produtos químicos, os tratamentos para a soja, para milho. E a gente espera que esse próximo ano se desenhe de forma menos onerosa para o produtor rural e que todo mundo ganhe. O produtor rural se mantenha na atividade dele, os custos de produção baixando, com certeza o produto baixa também. É o alimento mais barato na mesa do cidadão, do povo brasileiro, do consumidor em geral, no mundo inteiro. Então é isso que a gente espera e, se Deus quiser, para essa próxima safra 2023-2024, a gente vai ter um cenário ainda mais positivo do que 2022-2023. a gente vai ter um cenário ainda mais positivo do que 2022-2023.